Participante de A Grande Conquista, Vitória Macan, acabou traindo o noivo David Matos e sua em rede nacional. A ex Brincando com Fogo agarrou Murilo Dias num reality show e protagonizou diversas cenas quentes com o influenciador. Após a traição no programa da Record, ela deixou escapar que seu relacionamento que durava 8 anos já não estava muito bem. Depois de muitas olhadas, a influenciadora não resistiu e deu um beijão daquele em Murilo Dias na noite de sábado dia 10. A cena acabou se repetindo diversas vezes e Vitória chegou a afirmar que o relacionamento com o agora ex-noivo era tóxico demais e com várias traições da parte do rapaz. No Twitter, o David Matos então se pronunciou sobre o fim da relação após a traição em rede nacional e se defendeu das acusações de Vitória. Durante 8 anos, vivi com as escolhas dela. Me mudei para a cidade que ela queria morar. Desfiz as minhas amizades que ela queria que eu desfizesse. Não sou santo, mas não sou tóxico, pelo amor de Deus. Assim reclamou o ex da mesma. Passei horas dos meus dias votando para ela entrar no programa. Nevoso para que dê tudo certo. Desfiz toda minha vida para apoiar ela, para viver a vida dela. Assim acrescentou o noivo da mesma. Ainda assim, pessoal, David Matos afirmou que não nutre ressentimentos por Vitória e deseja felicidades à influenciadora. Mas é isso. Desejo todo sucesso do mundo para ela. Espero do fundo do meu coração que ela seja feliz. Ela não merece nenhum tipo de ódio meu. Assim finalizou mais uma vez o rapaz. Como Vitória participou de Brincando com o Fogo, da Netflix, os internatos, então, ficaram confusos sobre o relacionamento de oito anos dos dois. Na época da gravação do programa, eles estavam separados, mas reataram logo após ela deixar o reality show. É, pessoal, o namorado, na verdade, o namorado não, né? O ex-namorado, pessoal, de Vitória está literalmente abalado aí com a situação toda. Agora, essa justificativa, pessoal, que Vitória deu aí, que o namoro não estava bem, que estava sendo abusivo e também tóxico aí, Eu acho que isso não é justificativa nenhuma, pessoal, para uma pessoa trair alguém. Na verdade, isso é justificativa você dizer logo assim, vai me desculpando. Isso aí é justificativa de gente descarado, safado, que não tem caráter nenhum.